Giro Internacional Lúcia Miesel Paris, 20 de janeiro. Estes são os destaques desta quinta-feira. Os esforços diplomáticos se aceleram na Europa para evitar que a crise entre Rússia e Ucrânia se transforme em um novo conflito armado. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, estará em Berlim nesta quinta-feira, onde vai dialogar com Alemanha, França e Reino Unido sobre o assunto. O encontro ocorre na véspera de uma reunião bilateral que Blinken terá com o chanceler russo Serguei Lavrov em Genebra, na sexta-feira. Nesta quarta-feira, Washington elevou o tom contra Moscou, prometendo uma resposta rápida, severa e unida dos Estados Unidos e seus aliados se as tropas russas, espalhadas pela fronteira com a Ucrânia, invadirem o território vizinho. Senadores dos Estados Unidos deram um golpe fatal, na noite desta quarta-feira, ao projeto de reforma eleitoral promovido pelo presidente Joe Biden para defender o direito de voto para as minorias no país. Diante de um bloqueio republicano, os democratas não conseguiram promover dois projetos de lei já aprovados pela Câmara dos Deputados. Eles então desistiram de ativar um procedimento especial para forçar avanços, apesar da rejeição da oposição. A desistência foi encarada como um fracasso suplementar de Biden. Os primeiros aviões de ajuda humanitária de emergência puderam aterrissar nesta quinta-feira nas ilhas de Tonga, duramente atingidas por uma erupção vulcânica submarina seguida de tsunami no fim de semana passado. O arquipélago está com as comunicações cortadas devido ao fenômeno. A entrada em atividade do vulcão, uma das mais violentas no mundo em décadas, provocou sérios estragos na pequena nação do Pacífico, mas não causou vítimas fatais. Cerca de 80% da população local foi atingida. A Coreia do Norte mencionou nesta quinta-feira uma possível retomada de seus testes nucleares e de mísseis de longo alcance durante uma reunião do escritório político liderado por Kim Jong-un, informou a agência de notícias oficial norte-coreana. A reunião do escritório político do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores ordenou ao setor responsável que considere rapidamente a questão da retomada de todas as atividades temporariamente suspensas, argumentando que a política hostil e a ameaça militar dos Estados Unidos atingiram uma linha de perigo que não pode ser ignorada, conforme diz o texto. Continue acompanhando as notícias em RFBrasil.com. Tenham todos um excelente dia! Tchau! Tchau! Tchau!